Saudações Adeptes do Dado! Dessa vez eu estou aqui para fazer um vídeo novo do Diva do Anão ou outro programa vindo ouro que está vindo por aí. É só mais um recadinho para falar sobre um projeto de financiamento coletivo que eu acho muito legal e eu acho que todo mundo devia apoiar que é o Hero Maker. Eu não vou nem editar esse vídeo por dois motivos, porque eu quero botar logo esse vídeo e porque eu tenho preguiça de editar. Enfim, Hero Maker é basicamente uma ideia para que você personalize suas próprias miniaturas de RPG que tenha na sua mesa. Como? Pelo que eu entendi, vai ser por impressão 3D. Então, vocês podem ter visto aqui na minha estante várias coisinhas bonitas que eu tenho muita miniatura. Eu tenho... Ai meu Deus! Ah! Isso aqui é uma caixa de isca de pesca completinha dos dois lados cheia de miniatura. Eu devo ter gastado muito mais com miniatura do que com livros de RPG e outros materiais. porque eu gosto muito, eu gosto muito do estilo da arte. Enfim, na terceira edição e na quarta edição as miniaturas de D&D eram legais, porém nem todas tinham uma qualidade espetacular. Na quinta edição e com a parte da Petfinder basicamente a Paiso fazendo suas próprias miniaturas, tá sensacional. É tipo... Esse bichinho aqui, vamos ajeitar o foco para que vocês vejam essa maravilha. Opa! Eu não sei fazer isso. Aqui, olha só. A qualidade é muito, muito boa. Olha um som aqui. Então... E vale a pena a aquisição desse tipo de miniatura. Esse aqui é um etim da quinta edição. Tá magnífico. Opa! Foco. Foco é o meu problema. Não tem foco em nada. Esse aqui é um etim. Olha que foda, cara. Olha que animal. Né? Olha que bonito. Olha a bundinha dele. Dá pra conversar com os cabestos, velho. Ainda por cima, né? Olha esse ogro aqui. Gente, não vou mostrar. Juro pra vocês. Olha esse ogro aqui. Olha que animal. Foda, né? Tipo... Você pega um personagem de tamanho médio e vai ver essa altura aqui comparado a um ogro desse. Então, tu tem realmente o visual caso você queira usar o jogo. Ou caso você queira simplesmente ter como um colecionador. Olha esse cara. Olha esse dragão branco. Que animal que tem esse dragão branco voando. E agora todos os dragões da quinta edição estão voando. Eles arranjaram uma forma que na maioria das vezes funciona. Obviamente não funcionou com esse dragão verde. Que é impossível de encaixar aqui. Né? Mas enfim. O que eu quero dizer é. As minhas todas estão muito boas. Quase todas. Eu estou mestrando e gosto muito dessa aventura. Curse of Stride. A maldição de Stride. Que é basicamente revivendo a clássica aventura de Castelo Ravenloft. Nos dias de hoje da quinta edição. Com o Conde Stride Von Zarovich. Você está vendo? Um cara elegante de patacete. Um vampirão. Que está sentado tomando vinho. Cadê a outra imagem dele que é sensacional aqui? Para vocês terem uma ideia. A imp... Como que é? Meu Deus, esqueci a palavra. O quão imponente ele é. Olha isso. Olha isso, velho. Vocês estão vendo esse negócio? Olha que coisa magnífica. Mas aí. A miniatura. Eu comprei por bem caro. Porque eu queria garantir ela. E não ficar tentando... Coisas datórias. Essa coisinha é bem... Tosca aqui. Tudo bem. Tem mais pele e tal. Mas o visual é de um vampiro extremamente comum. E com uma espadona. Empunhada. E posição de combate. Não me dá nenhum traço de elegância isso daqui. Certo. E aliás. Nem espada ele tem nessa aventura. Não é aquela imagem que ele tem. Mas... Nem espada ele tem nessa aventura. Viu? Na ficha dele. Então aí eu conversei com... O brother da... Da Hero Maker. Uma equipe de... Três pessoas. E cara. Eu... Tem muito potencial. Porque você pode personalizar os... As pecinhas. A raça do... Do seu personagem. O gênero dele. Ah... Tudo que tem assim... Ah... Eu quero fazer um mago. Mas um mago estilo Presto. Só que uma mulher. Sabe? Então você vai lá e faz. Você personaliza. Vai ter um programinha feito pra isso. Tinha um programa... Há um tempão atrás na internet. Que era... Você fazia tipo... Sempre fez uma pose assim. E aí tu personalizava um pouco a imagem do teu boneco. E agora tu poder fazer isso com uma... Miniatura é bem único. Porque daí você vai ter uma miniatura do seu personagem. Imagina que massa. Que é um dos problemas das miniaturas. É encontrar algo que encaixe. Por exemplo. Você já viu uma meia orque. Arqueira. Ranger. Dificilmente tu vai encontrar. Mas... Com uma... Hero Maker. Isso pode ser uma possibilidade. Então falta tipo... Falta um mês. Pra... Terminar o financiamento coletivo deles. Eu vou colocar o link aqui... Na descritivo. No descritivo do vídeo. E eu... Realmente sugiro que vocês deem uma olhada. Vem se vale a pena. Porque eu... Eu com certeza eu vou apoiar. Então essa fica meio endosso. Enfim. Eles não vão ter aquele mesmo recurso financeiro. Pra fazer publicidade por aí. Então é por isso que eu to fazendo esse vídeo. Um salve aí pra galera da Hero Maker. Espero que tudo do certo. Estão sendo. E pra você adepto do dado. É isso aí. Então é isso aí. Beijo, beijo. Falou, falou. Tchau. Tchau. Tchau.